Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se passares por o Filosofo, vê o moinho e as suas três mojas funcionarem. Este moinho está localizado na margem esquerda do rio Toela, junto à aldeia de Filosofo, no Parque Natural de Montezinho. Este moinho está junto a uma represa que garante a água suficiente para um moinho com as suas três mojas funcionarem. São as mojas que molhem o grão e o transformam em farinha para depois fazer o pão. Visite este moinho e veja como grandes se moia o grão dos cereais. AMaralis é o pão dos cereais. the frio E a Marini Obrigado.